o artigo como se fosse a coxa de retalho você pega uma bibliografia aqui, pega outra ali pega outra ali e vai e junta tudo e a tua preocupação é na verdade tentar dar uma liga em autores absolutamente diferentes isso trava em determinadas áreas do conhecimento como por exemplo no direito que você tem muito essa coisa de coxa de retalho de juntar um monte de autor diferente e forçar uma barra às vezes isso daí atrapalha e isso daí gera o que? empacou, você não está conseguindo progredir ali no seu texto